Bom dia você que tá aí do outro lado da telinha, onde o Nanim tá. Nanim cordou, já tomou um banho. Ah, antes de mais nada, deixa aquele like fortalecido pra Nanim. Estamos aqui mais num posto, Rede Sim, posto Santa Rosa. Aqui na BR-101, KM-117. Acho que é KM-117 essa bagaceira no caminho da feira. Ah, moleque que deu rim! Nanim, Nanim tá tomado banho. Não vou mostrar a cara de Nanim, porque eu tô descabelado, tô sem boné. Eu não gosto de filmar sem boné. Então fica assim, agora é a... Creio que seja a última parte do vídeo aí, tá? Daqui de... Do posto Santa Rosa, Itajaí e Santa Catarina. Pro destino final do contrato. E Sara, Santa Catarina também. Daqui de onde eu estou, dá exatamente 300 KM. Até a porta do cliente, tá bom? Esse aqui é o posto. Onde eu cheguei aqui não tinha onde colocar uma vaga. Eu coloquei lá no fundo. Lá perto onde tá aquela... Depois da cegonha lá, ó. Tá vendo ali que tem a cegonha? Aí hoje eu coloquei o caminhão mais pra perto. Porque eu tava com preguiça de andar. Pra mim poder tomar um banho. Porque, meu, aqui o pátio é imenso. Aí eu tava meio derrubado. Falei assim, ah não, vou colocar o caminhão mais pra cima. Aí eu coloquei o bruto aqui mais pra cima pra ir tomar um banho. Mas é isso aí. E aí, você que está chegando agora, se inscreva no canal de Naninho. Você que já é inscrito, deixa aquele like. Por favor, please. Ó, tem a tia ali vendendo um... Vendendo ali, ó. Um cafezinho, ó. De manhã o pessoal passa vendendo uns cafezinhos. Mas Naninho tem o cafezinho próprio dele, né? Que já já Naninho vai fazer. Então fica assim, ó. O bruto tá aí. Né? E vamos continuar a viajada. Tá bom? Tudo de bom. Bom dia e boa semana. Fui. É isso aí. Tamo na estrada. Chegando aqui em Balneário Camboriú. Ah, falando em Balneário Camboriú. O Rodrigo Silva. É, Rodrigão. Tô aqui, ó. Pela saída 132 de Balneário Camboriú. Só falta a gente marcar aí pra apertar as munhecas aí. Rodrigo aí. O Rodrigo aí me chama direto pelo... Pelo message no Facebook pra gente se encontrar aqui. Mas nunca dá certo. Mas uma hora vai dar boa, viu, Rodrigo? Rodrigo Silva aí de Balneário Camboriú. Positiva. Positiva. Passando aqui, ó. No quintal da tua casa aqui, às 9h20 da manhã da segunda-feira de 17 de fevereiro de 2020. Tá bom, rapaz? Tá bom, rapaz? Fica assim então, guri. Piá. Sei lá como é que fala aqui a linguagem de... Balneário Camboriú. Estamos aí pela 101. Pra quem não conhece Balneário Camboriú. Um lugar muito bonito. Muito bonito mesmo. Só que tem que ter uma porvinha, né? Pra... Pra participar das... Das megas eventos. Das socialites. Tem que ter uma porvinha no bolso. Senão não arruma nada. Tá bom? Fica assim então. Um abração e vamos que vamos que o destino é Isara. Logo, logo nós estamos na Isara. 200 e alguns km nós chega. Positiva. Tudo de bom. Deixa aquele... Like pra neném. Mais uma vez. A imagem mais linda é chegando em Florianópolis. Não podia deixar de registrar para você. Estamos aqui na Ilhota. Olha, você vê todo o litoral. No KM 141. Pensa numa imagem que não tem pressor. É lindo demais. Ruim que com a câmera só dá pra ver um pedacinho. Agora já não dá mais pra ver. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É lindo. É. E aí você que tá aí do outro lado da telinha. Tão com saudade de Naninha, é? É que agora tem que diminuir. Mas tinha que tocar o telefone agora. Ah, meu Deus do céu. Para não. Pronto, voltei. Olha a ligação do Gasparzinho. Do Fantasminha. Não atende, não fala quem é. Tá quase se encerrando aí, ó. O contrato. Tá aqui por Tubarão. Não deu pra mostrar ali onde eu queria mostrar. Porque o tal do telefone tocou. Tô aqui no KM 353. Falta 30 KM pra chegar ali em Isara. Positiva. Então fica aí um pedacinho da estarada pra você. Que tá aí esperando, Naninha, mostrar alguma coisa. Pois bem, Naninha, tá aqui, ó. Velocidade cruzeiro. Mil e cem giros, setenta por hora. Piloto automático ligado pra subir e pra descer sem pressa alguma. Tanque cheio, ar lá cheio. Tudo certo. Entendeu? Aí tô só apreciando aí, ó. Os lugares. Beleza? Quando o Naninha chegar no destino, que falta só trinta quilômetros. Eu finalizo esse vídeo e espero de você aquele like chucrutado. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e vai tocar o telefone de novo. Ah, agora é mensagem. A mensagem no WhatsApp é a dona da pensão. Mandando mensagem. Dona Silvana. Tá bom? Vou ter que atender, senão eu apanho. Tá bom? Depois eu volto. Tchau! Eu achei que tava perdido, mas não tô mais perdido. Achei o tal do Giasse. Giasse. Aqui é o estacionamento. Positiva? Naninha chegou aqui, ó. Ó o QTH. Será que tem carro pra descarregar? Ai, Jesusse. Ai, Jesusse. Agora eu vou dar um lei aqui pra poder manobrar. Aprende aí como se dá um lei. Você mede a vaga mais ou menos. Vem em cima da carreta aqui. E dá um lei de levinho. Deixa eu erguer o eixo aqui. Senão vai dar ruim. Aí você vem aqui, ó. Ergue o eixo. Dá a carreta. Pra poder fazer a manobra. Isso aí. Chegamos. Eu cheguei, né? Uma e 13 horas e 50 minutos do dia 17, segunda-feira. Isara, Santa Catarina. A destruidora. Chegamos na distribuidora Giasse. Você que conhece. Espera o eixo levantar ali. Enquanto isso eu vou falar com vocês. Mas vou dar um lei aqui. Acho que já ergueu já. É que demora um pouco de erguer. Aí você vem aqui. Dá um lei de lavarzinho. Vem, vai, motoqueiro. Ô, média. O motoqueiro ficou zoiando pra Naninha. Agora aqui. Deixa eu ver. Ó o poste. Naninha tá bem em cima do poste. Olha. Ah. Se eu errar, Naninha bate no poste. Vou engatar uma ré pra trás aqui. Na ré tartaruga. Pra não ter problema. A carreta ali. A gente vai virando aos contrários. De gavarzinho. É. Não ficou bem do jeito que eu queria, não. Deixa eu abrir aqui. Não ficou bem do jeito que eu queria, não. Nem. Dá pra deixar ela retinha aqui no lugar. Dá pra depois ainda colocar. Só pra não arrastar muito o pneu. Tá escutando. Esse sirenão do polícia. É. Não vai dar pra mim ficar manobrando aqui com vocês. Com vocês aí. Vou acertar esse trem. Ai, que volante pesado. Deu mão só. Volante tem direção ideológica. Mas com uma mão só. Fica meio difícil. Alinhadinha, hein. Alinhadinha, hein. Olhando pela sombra ali. Pra mim não derrubar a grade ali. Bom. Cheguemos. O caminhão é uma descidinha aqui. O caminhão tá voltando pra trás. Peraí que eu já ajeito este menino. Deixa eu dar mais uma rézinha aqui. Ele tá querendo. Desce agora, filho da peste. Agora eu puxo. Tá o do maneco. Então fica aí sim. Cheguei aqui. Vamos finalizar esse contrato. Tá bom? Deixa o seu comentário aí. Dessa nossa viajada. Lá da cidade onde o Judas perdeu as meias. Pra aqui. Pra Isara. Não lembro nem o nome da cidade. Tanta raiva que eu passei daquela cidade. Foi nem na cidade. Foi mais na cidade, né. Pro Cadão Beve. Mas é isso aí. Deixa aquele... Like fortalecido. Pananin. Eita bagaceira no caminho da feira. E um abraço a todos os inscritos que estão chegando no canal. Um abraço ao meu amigo Tube. Eduardo Cruz. Mala assombrado. Barba ruiva. Quem mais? É os Tube. É os Tube. Os Tube da vida. Tá bom? Então fica assim. Ah. Vou mostrar um negócio aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Não vou. Eu parei ali. Não deu pra me mostrar. Porque eu tava... Vocês não querem ver compra não, né. Passei no mercado. E o pai tá uma bagunça aqui. Aí comprei os negocinhos no mercado ali. Rapidão. Pra mim não passar fome. Comprei uma banana. Nanana. Nananinha. Bananinha. Uma laranja. Um limão. Macarronada. Instantânea. Comprei também. Clube social. Meu. Isso aqui é uma delícia. Comprei um... Caga rápido. Um amendoimzinho. Que eu vou fazer fritinho na panela. Que eu como pra... Dispersar do sono. Eita. Aí na geladeira aqui. Naninha. É muito chato. Aí eu comprei ali. Comprei uvas. Ó. Comprei uvas. Comprei meu suco de laranja. De dois litros. Comprei um delvale de manga. Que tá gelando. Comprei uma água de coco. Ainda tem um presunto. Queijo. Tem uma manga. Que eu vou comer. Tem mais um limão. E tem um tomate. Acabei de fazer uma comidinha aqui, ó. Tem cozinha aqui. Tem tudo aqui, ó. Tem um... Motorista aqui, ó. Onde eu tô. Cozinha. A salinha de estar. O broto tá ali. Tô como se fosse em casa, ó. Tem um banheiro ali, ó. Agora eu vou... Comer. Tem uma mesinha aqui. Tá bom? Bom. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tá bom? E vou deixar aqui um abraço especial aqui. pro Cristiano Ventura. Do Rio de Janeiro. Certo, meu compadre. Morou, brother? Morou, brode? Lá do Rio de Janeiro. Do Rio. Aê, moleque. Não sei como é que é a gíria do... Ah, esqueci como é que fala a gíria do Rio. Eu sei que é do Rio. Rio de Janeiro, tá ligado? Então, moleque. Aquele... Aquele salve pra tu, nego. Tá bom? Cristiano Ventura aí do... Rio de Janeiro. Deixou a mensagem. Deixa eu ver se consigo colocar a mensagem aí. Ele é meu fã number one. Tá bom? Vamos se encerrando o vídeo por aí. Por aqui. Por aí. Por aqui. Por aqui, né? Deixa aquele... Like fortalecido pra Nanin, nego. Acho que Nanin tá merecendo uns likes, né? Ou não? Se não merecer também, não tem problema, não. Mas deixa aí seus comentários aí. O que vocês querem ver. Sabe que Nanin olha 100% as mensagens. Lê. Responde quando for pergunta. Que Nanin consegue responder pra... Você que tá aí do outro lado da telinha. Você tá me entendendo? Tudo de bom. Fui. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri